Fala pessoal, eu sou o Ítalo, CEO aqui do Grupo Primor, e hoje nós estamos aqui para o nosso quarto episódio da Primor Podcasts. E nesse quadro hoje, gestão aberta, e nós vamos ter a honra de falar aqui com o Julio, que é fera. Esse cara, quero dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo esse podcast, nós vamos falar sobre um tema, que é como criar e executar um planejamento financeiro para o seu negócio. Mas antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho do Julio aqui, ele vai me ajudar, Julio. Você fica à vontade, você pode complementar tudo aí. O cara é engenheiro naval de formação, teve uma empresa dele, ele vai contar um pouquinho dessa história. Depois foi vendido para SAP, uma empresa que chegou a estar em 18 países. E o cara, desde então, trabalhou aí na área de e-commerce, apostou alto nessa área. Eu não quero contar tudo detalhado, porque senão a gente perde um pouco da história. Mas assim, e hoje esse cara é mentor da G4 Educação, também foi fundador da Aldas, até hoje atua com essa área de consultoria, uma empresa muito fera na área de consultoria governamental, entre outras áreas. E nós estamos aqui para falar um pouco desse conteúdo e a fundo com você, que está em dúvida. Como planejar, como executar as finanças do seu negócio, como lidar com a situação, sair das estatísticas de empresas que quebram nesse país. Então nesse conteúdo a gente vai um pouco a fundo nisso. E eu quero convidar você para se inscrever já no nosso canal e também seguir a gente e acompanhar esse conteúdo até o fim. Então bora lá. Julio, fala um pouquinho aí de você, um pouquinho dessa trajetória. Por que que você foi para essa área de planejamento? Como que você chegou nessa área? Como que você se habituou com isso? Conta um pouquinho para a gente. Cara, primeiro, obrigado, Italo, pelo convite. Super legal estar aqui. Vamos lá, né? Contar um pouquinho da história. Bom, eu me formei em engenharia, fiz engenharia porque eu queria ser engenheiro de Fórmula 1. E obviamente que a carreira de engenheiro de Fórmula 1 não rolou. Não foi o que deu certo. Não aconteceu, não foi o que deu certo. E eu acabei indo trabalhar com engenharia logo que me formei, mas não curti. E aí em 2000, comecei no ano 2000, 2001, a gente começou uma empresa de software. De automação de equipes em campo. E essa empresa que foi a Spring acabou dando super certo, né? E em 2011 a gente já estava grande, estava em vários países, faturava mais de 120 milhões de dólares e a SAP comprou a gente. Então, e ali, cara, começou acho que um pouco dessa jornada de ter que sair do ambiente simplesmente da gestão do negócio, mas ter que entender mais de finanças, porque ao longo da jornada na Spring a gente teve vários investidores, né? Então, uma série de investidores institucionais, né? E a língua de comunicação com essa turma é a língua do mercado financeiro, né? Sim. Então, a gente tem que conseguir fazer a tradução do que é o negócio e como que você traduz aquilo do ponto de vista financeiro para essa turma. Porque no final do dia, né? Todo investidor entra num negócio objetivando o retorno. Objetivando o lucro. O lucro e a gente precisava fazer essa ponte, né? Então, acho que começou ali a minha exposição a esse tipo de cenário, né? Também todos os desafios de tornar uma empresa multinacional na prática, tá? Em vários países e como você faz para financiar esse crescimento todo. Então, ali acho que eu comecei a me expor a esse universo. Uma vez, fechando o capítulo lá, né? Optei por começar um negócio de varejo eletrônico. E, cara, e aí saindo do universo de software, indo para o universo de varejo eletrônico, também uma série de dinâmicas começaram a surgir. Dinâmica de giro, de estoque, que são dinâmicas que existem no varejo normal e existem no e-commerce, né? E também tive que aprender sobre isso. Então, foi ali que surgiu essa... Essa necessidade. Essa necessidade. E depois isso veio para o universo de consultoria, né? Natural. A bagagem que você teve que aprender, que você teve que aprimorar, que você teve que absorver, você conseguiu depois trazer para campo através da consultoria. É bem bacana porque você cita esse negócio de e-commerce, né? Pelo dado aqui. Foi bem no período onde o e-commerce se tornou talvez mais forte. Não que ele não existia, mas acho que ficou mais amplo, né? 2012, é. O negócio de e-commerce estava começando a aumentar a penetração de verdade, né? As empresas estavam começando a enxergar isso, os clientes começando a migrar para um consumo mais digital. Então, foi ali entre 2012 e 2014 que a gente tocou esse projeto. Show. Bem bacana. Quando, né, realmente eu citei que era uma alegria estar aqui falando, Juliano, porque realmente eu vejo essa bagagem, né? Se você aplica, por exemplo, hoje nas mentorias da G4, o conteúdo que eu acompanho e que você produz também, e eu consigo enxergar o quanto você consegue ser profundo nesses temas. Porque realmente, às vezes, a gente falar de planejamento hoje para negócios, talvez é um tema que parece batido, mas porque as pessoas falam isso de uma forma muito rasa. Mas quando nós falamos de um planejamento onde a pessoa realmente vai sentar, vai desenhar um plano de anos para aquele negócio, um plano igual você falou, de passar por séries e mais séries de investimentos, de busca de captação de investimento, a pessoa precisa desenvolver realmente uma estratégia, né? Sim. Ainda mais nesse mercado louco que a gente vive, acelerado, né? O que você diria, assim, para a pessoa, ela está aqui escutando a gente, ela está ali, o negócio já começou a crescer, ela está vendo estrutura, está acontecendo, mas ela olha e fala assim, eu ainda não tenho planejamento. Eu estou crescendo, mas eu não sei o que vai ser daqui a dois meses. Eu não sei se daqui a um ano esse negócio ainda vai estar rodando e naturalmente já deveria saber, o que você entende que poderia ser eficiente num planejamento, num médio prazo, médio-longo prazo aí? É, então, acho que, cara, antes de mais nada, acho que é importante a gente entender um tripé, que é assim, todo negócio precisa ter uma estratégia, então estratégia é uma coisa, né? Aquilo que você quer fazer, capturar onde você quer estar daqui X tempo, é uma definição um pouco mais conceitual, né? A partir da estratégia, você define um planejamento estratégico, que é o que você faz pra chegar lá, tá? Show. E depois você tem o aspecto da execução estratégica, que é como você se organiza pra capturar aquilo que você planejou e, ao fazê-lo, chegar no seu objetivo, que é a sua estratégia final. Então, em primeiro lugar, acho que tem que reconhecer essas três coisas. Depois, eu acho que, precisa entender que a definição de estratégia, de construção do modelo, não precisa ser necessariamente complexo, você pode dosar isso pro seu nível de maturidade. Então, se você é uma empresa mais jovem, com menos estrutura, menor, você consegue resolver isso também de maneira mais simples, né? Basicamente, respondendo seis perguntas pro seu negócio, né? Que é o que você quer, como que você pode chegar lá, quais os caminhos, né? O que são as competências que você precisa, quais as estruturas, quando você faz o que e quanto custa pra fazer isso. Então, muitas vezes, a pessoa se preocupa muito com a parte financeira do plano, né? Mas a parte financeira do plano é o último aspecto de um planejamento, que envolve você definir o que você quer, como você quer, que competências você precisa, que tipo de estrutura de trabalho você usa, quais as pessoas, né? E quais as suas prioridades. Então, e esse exercício, numa empresa pequena, numa empresa nova, você pode fazer numa folha de papel. Exatamente. Né? Numa empresa grande, obviamente que você vai usar mais metodologias. São mais pessoas envolvidas. Mais formas, mais pessoas envolvidas, vai ter mais estrutura. Mas o planejamento em si, ele pode ser ajustado pro seu tamanho. E ele é muito importante, porque no final do dia, o que a gente fala assim, a estratégia e planejamento estratégico é, é tão simples quanto, você tem o que você quer, que é onde você quer chegar, tem o que você sabe e o que você consegue. E planejamento e estratégia é, como é que você chega onde você quer, usando o que você sabe e fazendo o que você consegue. Então, se você não souber onde você quer estar, não dá. Se você não souber o que você sabe, também não dá. Se você não souber o que você consegue, também não dá. E uma vez que você saiba essas coisas, o seu papel, depois, é aumentar o que você sabe e aumentar o que você consegue. Só isso. Você vai ampliando a escala. Você vai ampliando a sua capacidade do ponto de vista de execução. E ao fazer isso, você, daí, captura valor no seu negócio e tudo mais. Então, assim, eu diria que é importante fazer esse exercício, independente dele ser super formal ou não, porque a partir daí você tem realmente a definição de onde alocar os seus esforços, alocar os seus recursos e também você começa a fazer a ponte entre o lado operacional do seu negócio e como que isso afeta esse lado financeiro e vice-versa. Exatamente. Porque uma coisa, na verdade, está sempre ligada à outra, né? Foi bem bacana porque, depois de estudar alguns dos conteúdos, né? No fim do ano, quando nós fomos fazer o planejamento do nosso grupo esse ano, fizemos no ano passado para esse ano, nós já conseguimos enxergar esses pontos. E a gente falava, olha, a gente está aqui. Isso nós já sabemos fazer. Qual que é a direção? O que a gente quer? Isso faz total diferença. Porque hoje, na área da contabilidade, da tecnologia, quando a gente fala com as empresas, a maioria das coisas que a gente vê é a pessoa, ela talvez até tenha uma ideia de onde ela quer chegar, mas nem ela mesma acredita. Ela fala, cara, porque ela não sabe um caminho, ela não tem noção muitas vezes, principalmente do que ela quer, do que ela sabe enquanto empreendedora ou gestor do negócio. E aí é onde começa a ter ali um problema, porque às vezes o negócio é bom, a ideia é boa, mas falta uma capacidade de execução. Sim. Nessa hora você diria, por exemplo, uma empresa que está passando uma situação dessa. Eu realmente me deparo com muitas dessas situações. Você acha que talvez uma empresa que está nessa questão, talvez faz sentido ela trazer um sócio estratégico pensando nessa direção de negócio ou você acha que talvez não seja o momento. Enquanto ela não souber de maneira clara o que ela quer e onde ela quer chegar, ela não consegue nem definir que tipo de sócio ela tem que trazer. Ela fica perdida ali. Ela vai trazer um sócio estratégico, estratégico por quê? Sim. Como que ele te ajuda a chegar mais próximo daquele objetivo que você quer? Se você não tem clareza nisso, não está no momento de trazer um sócio, né? Aí está no momento sim de você gerar clareza para aquilo que você quer e a partir daí você pensa num sócio. E gerar essa clareza, muitas vezes, é um exercício razoavelmente simples de mudar o ponto de vista. Me explico. Então, muitas vezes você pensa assim, a analogia que eu uso é a seguinte, pô, você fez lá um plano, vai montar, vai escalar uma montanha, vai escalar o Everest, legal? Você chega lá, se prepara, contrata personal trainer, treina, faz exercício, contrata, aprende a escalar, compra equipamento, blá, blá, blá. Chega na base do Everest, você olha para cima, o que você vê? Você não vê nada. Exatamente. Você vê parede e nuvem, né? Agora, se você mudar seu ponto de vista, pensa agora que você está a dois mil metros de altura e olha para baixo. Concorda que você teria visto caminhos que você poderia ter trilhado? Sim. Então, quando a gente está numa situação, no nosso negócio, onde a gente está vendo assim, putz, não estou enxergando necessariamente o que é o próximo passo, é porque você está num ponto de vista desfavorável. Então, o que a gente sugere? Você faz, olha, se projeta num ponto futuro. Imagina que você já está onde você gostaria de estar. Olha para a sua posição atual hoje e pensa assim, o que eu poderia ter feito? O que eu deveria ter feito para estar aqui nessa posição que eu estou agora, partindo daquele ponto de partida? Isso vai te dar alguns caminhos possíveis. E aí você escolhe o caminho que é melhor para você, que você é mais apto. Então, por exemplo, usando o exemplo da escalada, se você é melhor em andar do que em escalar, pô, adota uma trilha. Se você é melhor em escalar do que andar, sobe aquela parede. E é por isso que muitas vezes, para a mesma estratégia, para o mesmo destino, companhias usam caminhos distintos, porque elas têm habilidades e competências diferentes. Então, esse exercício da gente de se projetar no futuro, olhar para trás e preencher esse gap, é o que a gente precisa fazer. E muitas vezes isso destrava essa sensação de que não sei necessariamente o caminho. É bem bacana isso que você falou, porque a pessoa consegue olhar, então, o caminho que ela ainda vai ter que percorrer, mas olhando de onde ela quer chegar. Exato. E talvez ela vai conseguir até ser mais clara com ela mesma e com a empresa. E, às vezes, quando a pessoa está tentando subir ainda a montanha, ela tem ali um olhar muito imaginário, muito ilusório. Então, ela não vai vislumbrar caminhos claros e limpos. E o ponto de vista é desfavorável, né? Exato. Aquela história, você está olhando, ao invés de olhar de cima para baixo, onde você enxerga tudo, você está olhando de baixo para cima, onde tudo parece mais difícil. Sim. E, assim, ainda nesse aspecto, eu sei que você lá, enquanto mentor, você deve se deparar com N perguntas, né? Você saberia dizer, assim, nomearia uma pergunta que você fala, cara, essa é a pergunta, é a maior dor dos empreendedores que chegam hoje para a gente na área de mentorias, de treinamento? Você tem alguma... Cara, uma das perguntas mais comuns é como eu faço para sair do operacional. Como eu saio do operacional do meu negócio, como eu saio do operacional e vou para o tático, para o estratégico. Essa talvez seja a pergunta mais comum. Que a galera fica presa, né? Cara, eu passei por esse processo, eu sei como é. E, realmente, eu acho que é uma dor de todo empreendedor, né? Porque o cara, às vezes, começa sozinho ou com pouca gente, né? Se for uma empresa um pouco maior. E ele vai dando escala. E você teve esse processo também, quando vocês começaram? Você falou que foi junto com um grupo de amigos lá atrás? Todo mundo tem, né? A gente, você começa um negócio, você vai gastar 70% do seu tempo numa atividade operacional, né? Depois, ao longo do tempo, você vai se desvencilhando disso e criando a estrutura para que você dedique menos tempo para atividades operacionais, né? Você nunca vai ter zero de atividades operacionais. Mas você vai diminuindo e você vai executando atividades, eventualmente, que são mais relevantes para o negócio, que tem mais valor agregado. Então, acho que todo mundo passa por isso. Passei por isso lá na Spring, depois passei no negócio de e-commerce. Se agora na Aldas também, em algum grau, você vai passando por isso, no começo de um negócio de consultoria, você é 100% operacional. Se você está fazendo a consultoria, né? Depois você vai migrando, você vai montando estruturas e você vai trabalhando como montar os métodos, como montar os processos e tudo mais. Show. Não, bacana. E assim, eu vejo todo esse aspecto. Você citou que tinha um sonho lá atrás, né? De ser aí engenheiro da Fórmula 1 e tal, não rolou. E assim, e daí, tá, do nada, e como que você entendeu, você falou também que daí na área de área não se viu bem, não rolou, como que daí você falou, cara, eu acho que o meu caminho é um mundo dos negócios? Você falou assim, eu acho que eu vou para essa área. Eu acho, sim, primeiro, contar a história de trás para frente é fácil, né? Porque agora você cria a narrativa. Mas, na época, eu, na verdade, o que eu via, assim, era uma oportunidade de trabalhar na construção de alguma coisa, que era muito do que eu estava buscando. Eu queria participar da construção de alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade de fazer isso, né? E eu falei, poxa, eu estou numa idade que vale a pena arriscar. Vou ter a oportunidade de construir alguma coisa, que era um dos meus desejos à época. E aí, falei assim, pá, tá bom, e entre as opções aqui que tem, trabalhar com isso, com aquilo, acho que parece que é uma opção que faz sentido. E acabou sendo uma transição normal, né? De sair da área de engenharia, migrar para uma área mais técnica de vendas, e depois acabar indo puramente para a linha de negócios. Show. É bem bacana eu fiz essa pergunta, porque hoje eu vejo muito empreendedor que fala, cara, eu vou empreender, mas ele passou por uma transição também de carreira. Muitas pessoas que se formam falam, cara, não é aquilo que eu quero, eu esperava outra coisa da faculdade, e o cara começa a empreender. É óbvio que aquela bagagem que ele traz da faculdade, em alguns casos, vai somar muito. Sim. Né? Em alguns casos, talvez não tanto. Mas é um medo que muito empreendedor tem, pô, e se eu mudar, e se eu fizer essa transição de carreira, e não der certo, e tiver uma frustração. Mas, muitas vezes, é uma escolha muito sadinha. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, eu acho que é muito válido para quem está acompanhando. Né? Essa tomada de decisão, né? Não perder tempo, né? É, e você nunca está 100% certo, né? Exato. Você fala assim, ah, Juliana, você tinha a convicção de que ia dar certo? Não. Não, mas... Qual que era o meu risco em não fazer, né? Então, assim, é meio que... Você buscar aquilo que você acha que também associa o que você gosta com o que você quer fazer, né? Porque se você achar alguma coisa que você gosta de verdade, por mais que você não seja bom naquilo no começo, você vai gastar o tempo, a energia, a dedicação necessária para ficar bom. Você vai apostar de verdade, né? E você vai se desenvolver, né? Se por acaso você conseguir associar alguma coisa que você gosta, você é bom, putz, aí... Melhor ainda. Melhor ainda, né? Mas acho que o importante é sempre buscar, cara, o que você gosta de fazer, né? Porque daí você vai dedicar o tempo necessário para funcionar. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Acontece muito o quê? As empresas, elas começam a crescer, elas começam a gerar caixa, elas começam a ter receita, tal. E muitas e muitas vezes, né? Existe até, se dado é conhecido, das empresas que quebram até dois anos, né? Muito comum ouvir falar disso. Ok. Mas aí, o que que acaba acontecendo? E eu vejo isso lá na ponta, né? Que a gente... Não, você tá vendo o que acontece na contabilidade. Exatamente. E é muito comum a gente ver N motivos para essa briga, né? Para esse fim. Às vezes é briga de sócio. Sim. Às vezes é o cara que estourava todo o dinheiro da empresa, enfim. Sim. O que que você enxerga que é a maior dificuldade para o cara que começou a crescer um negócio financeiramente falando... Boa. Para ele conseguir não perder o foco. Não falar, sabe, do nada... Quantas histórias a gente já ouviu? Pô, o cara tava indo tão bem e quebrou, né? É muito comum ouvir isso, né? É super comum. E é uma armadilha, né? Porque quanto mais você cresce em geral, mais capital você precisa. Sim. Então, e é muito difícil entender esse conceito para quem não tem alguns fundamentos básicos de finanças, né? Entender a diferença entre lucro e caixa. Entender que, putz, mas a empresa deu um milhão de lucro. Posso tirar esse dinheiro e colocar no bolso como sócio? Não. Então, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ver qual que é a sua necessidade de caixa. Quanto você vai precisar reinvestir no seu negócio, em estoque, em clientes e tudo mais, para você manter aquela taxa de crescimento, né? E aí, o duro dessa armadilha é que quanto mais você cresce, mais rápido você cresce, mais você precisa de capital. Sim. E aí, o empreendedor, ele fica num dilema ali de, poxa, mas aí eu cresço mais devagar para dar conta do capital que eu tenho? Em tese, sim. Ou você tem que ajustar seu modelo de negócio para dar mais resultado, gerar mais caixa, né? E crescer mais rápido. Ou você chega na situação que são as startups que estão aí, você vai ter que captar dinheiro externo para poder, eventualmente, manter sua taxa de crescimento, né? Então, eu acho que a principal dificuldade é entender um pouco dessa dinâmica da diferença de lucro e caixa, entender essa dinâmica de que velocidade custa, quanto mais rápido você quer crescer, mais isso vai te custar, seja de forma direta, como isso, ou seja de forma indireta, sendo mais investimento, mais gente e tudo mais, né? E a gente fala que isso é uma armadilha do sucesso. E por isso que o plano é tão importante, porque o plano te dá essa visibilidade. Quando você monta o seu plano e você projeta isso no futuro, você consegue antever esses gargalos, e antevendo esses gargalos, você consegue trabalhar nele de maneira antecipada. Seja ajustando o seu modelo de negócio, seja ajustando a sua velocidade, ou buscando algum tipo de fonte de financiamento externo. Você se antecipa a um problema que vai acontecer. Você se antecipa a um problema, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, né? Outro ponto super comum que a gente vê é uma mistura das finanças do sócio com a empresa. Isso eu canso de falar. Isso é clássico, né? Isso é clássico, assim. E essa separação de pessoa de PJ da PF, ela é super importante, né? E, tipicamente, quando o negócio começa a dar certo, é onde mais mistura. É onde começa a ficar sério esse problema também. Exato. Porque quando está no comecinho, geralmente mistura no sentido inverso. Isso é a PF sustentando a PJ, né? Aí o negócio começa a funcionar e tal, está dando ali, ficando parte do zero a zero. Beleza, não tem muito como bagunçar. Mas começa a dar muito dinheiro na PJ, começa a misturar com as coisas da PF. Daí, putz, aí tende a se... Perde a mão e... Tende a se perder esse controle. Então, assim, essas são duas coisas super comuns que a gente vê em negócios de diferentes tamanhos, tá? Mas isso é só uma coisa de negócios pequenos? Não necessariamente. A gente vê, às vezes, essa confusão em negócios grandes. Show. É uma dor que eu acredito que é bem geral. Até você disse algo ali pra mim que é imprescindível. Muitos empreendedores, eles não sabem realmente entender esses termos. O que é lucro? O que é caixa? Pra onde que vai? Então, fica... Aí acaba que a pessoa mistura. Eu escuto muito isso. Pessoas que chegam assim pra mim. Pô, eu não sabia que eu tinha que separar PJ e PF. Eu falo, cara, como não? Né? Sim. Por quê? Pra mim é parte do dia a dia. Óbvio que eu vou saber. Mas muito empreendedor chega com isso, sem esse conteúdo na bagagem pra empreender. Existe um sonho, uma vontade, às vezes um bom projeto, mas sem essa gestão. E nesse ponto, eu acho que é imprescindível fazer, então, um planejamento estratégico, pensar muito bem aonde quer chegar, né? E pensando no longo prazo, porque vamos pensar, você fez aí uma empresa, você começou uma empresa, alavancou esse negócio. Pô, 18 países são países. É. Não é pouca coisa. Não. Imagina que você tem muita viagem. Tem muitas milhas acumuladas, é. Então, assim, cara, como que a gente pensa numa empresa do médio pro longo prazo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, eu acho que nesse período pós-pandemia surgiu muito negócio, ok, mas também surgiu muito negócio que cresce rápido, que nasce rápido e morre mais rápido ainda. Sim. Né? Isso talvez por falta dessa noção de médio e longo prazo. O que que fez, na sua visão, assim, chegar nesse ponto de vocês saírem ali, pô, saiu de um país só, foi pra 18, alavancou depois uma venda lá na ponta pra SAP, que é uma gigante, né? Como que você enxerga essa relação, né, do, de sair desse pequeno, do prazo imediato pro longo, né? Como que foi? Assim, eu acho que esse é um exercício contínuo, né, de você sempre pensar a longo prazo e você ser mais aspiracional no longo prazo, tentar ser menos concreto. Quando você, se você perguntasse pra mim, pô, nos primeiros, os primeiros dois, três anos da Spring, a gente imaginava que a gente ia chegar em 18 países? Não. Mas a gente tinha lá uma ambição de fazer um negócio global. Sim, de sair mesmo, já era um projeto. Mas 18, 15, 13, não sei, era pra fazer um negócio global, tá bom. Dado que a nossa ideia era fazer um negócio global, então tinha algumas características que aquele negócio precisaria ter pra ter aquela chance. E a gente sempre pautou tudo que a gente fazia com esses princípios básicos, tá? Mas do ponto de vista prático, nosso objetivo era assim, não, não, peraí, mas pra eu ser global, meu primeiro passo é ganhar Brasil. Se eu não tiver um market share relevante no Brasil, não adianta eu querer fazer outras coisas, porque eu vou abrir espaço pra concorrência no Brasil, e se eu abrir espaço pra concorrência no Brasil, eu vou enfraquecer minha base e vai dificultar essa minha estratégia. Então, eu gosto muito da brincadeira do War, né? Então, já jogou o War, lembra que tem aquele objetivo lá de juntar 50 exércitos no país X? Tá bom, pra juntar 50 exércitos no país X, primeiro, você tem que talvez conquistar uma série de países ao redor, pra que você possa garantir que você vai fazer esse movimento. Então, uma das coisas assim, pensa sempre no objetivo de longo prazo, não tenta estabelecer exatamente o que ele é, mas sim o conceito, e pensa nesses objetivos intermediários. O que eu preciso fazer, então? Foca nele. Chegou nesse primeiro objetivo? Pensa no próximo. Então, pra gente foi, pô, Brasil. Depois de Brasil, América Latina. Depois de América Latina, Europa. Pô, depois de Europa, Estados Unidos. Depois ia ser Ásia. A gente nem chegou a fazer coisas na Ásia, porque não tava na hora ainda. Então, eu acho que esse é um pouco do processo, sabe? Ter essa, realmente, eu acho que viver o momento ali, igual você citou, né? Pô, executa o que tem que ser feito agora. Vai indo, pô, eu tenho ideia, eu quero isso. É, eu chamo isso um pouco de esquizofrenia, assim. O empreendedor, ele tem que ser meio esquizofrênico. Ele tem que pensar no futuro, mas viver o presente. E é muito difícil você fazer isso. É muito comum você estar pensando no futuro e meio que ignorar o presente. Ou já pegar bode do presente e dizer, pô, mas hoje eu tenho um monte de problema. Eu queria estar nesse futuro já. Não, legal, mas pensa nele e trabalha no presente, né? Então, tá sempre com essa dualidade de olhar futuro, pensar futuro. Trabalhar no presente. E, ao fazer isso, você vai materializando esse futuro que você imaginou, né? Então, essa esquizofrenia do empreendedor é super importante. Sim. E, assim, na sua visão, Júlio, esse ano, né? 2023, cara, teve até um conteúdo agora da G4, né? O Fim dos Unicórnios. Eu achei muito bacana. Não sei se você já conseguiu assistir, mas achei muito bom. E nós vemos, eu vejo isso realmente na pele, lá na contabilidade, porque começou a mudar o formato de negócios que estão surgindo. Sim. Essa é a verdade. Então, nós vemos negócios um pouquinho mais receosos. Sim. Negócios pensando um pouquinho mais antes de tomar a decisão. Sim. O que você acha que a gente pode esperar nessa questão, nesse mercado em 2023? Será que a gente vai encontrar empreendedores que estão buscando se preparar mais? Ou qual que é a sua visão, né? Para esse... Porque eu sei que você tem uma bagagem muito grande e, ao mesmo tempo, está ali na linha de frente como mentor nessa situação e também consultoria. Não, cara, assim, a gente tem visto, na verdade, uma preocupação maior com eficiência, de maneira geral, né? Então, a gente tem visto o pessoal realmente submeter os projetos a mais escrutínio do ponto de vista de, poxa, realmente faz sentido esse investimento? Realmente faz sentido esse retorno? Dado que o custo do dinheiro está tão mais caro, vale a pena alocar o dinheiro nisso versus naquilo, tá? Então, a gente tem visto o pessoal mais seletivo, né? E a gente também tem visto o mercado menos tolerante, né? Com retornos ruins ou com retornos pequenos ou com retornos muito distantes. Porque tem negócios que não necessariamente são ruins, né? Mas eles têm um retorno muito distante, né? Você está falando de alguns anos para ter aquele retorno. Então, como o custo do dinheiro está tão alto e você consegue ter um retorno razoavelmente bom sem correr risco, essa tolerância diminui. Na hora que essa tolerância diminui, ela força com que os negócios tenham uma ênfase maior em geração de resultado de curto prazo. Na hora que você pensa em geração de resultado de curto prazo, você é obrigado a pensar em eficiência, projetos com mais retorno, né? E tudo mais, né? Eu acho que é normal, cara. A gente vive ciclos de acomodação como esse de tempos em tempos, né? Então, esse é um momento como esse. A gente provavelmente vai viver isso ao longo de 23, 24. E aí, dependendo do que acontecer, a gente começa a ter mais ênfase em crescimento de outra forma e tudo mais. Não, é bem importante isso porque talvez as pessoas criam uma ilusão quanto a negócios, né? Então, por exemplo, o mercado de startup tem um pouco disso, né? Foi indo, foi indo, pô, é crescimento, é crescimento e muitas empresas deram errado nesse sentido, né? É óbvio que também o investidor ali, ele toma o risco. Ele sabe do risco que ele tem, ele fez análises. Não é à toa que ele investiu no negócio. A gente sabe disso daí. Então, nesse cenário, eu acredito que vale muito o empreendedor pensar, talvez nesse momento no planejamento que a gente está falando, o objetivo desse podcast é realmente colocar isso na cabeça das pessoas. Cara, tem um planejamento. Pô, ah, o Italoano já começou. Cara, beleza, corre atrás agora. Cara, dois dias. Tira dois dias do seu negócio e faz esse exercício com as duas, três pessoas mais importantes da companhia. Vai fazer muita diferença. Muda o cenário. Eu lembro ano passado quando nós fizemos isso. Nós já fazíamos, mas nós fazíamos de um jeito um pouco mais amador. Quando eu entendi realmente como fazer esse planejamento nessa metodologia, cara, realmente foi totalmente diferente. A gente começou um ano totalmente diferente, com todos os negócios performando muito bem. E um ponto aqui muito chave, talvez, para tudo isso é realmente criar uma maturidade profissional e financeira dentro dos negócios. Por mais que nós vamos ver aí diversos negócios jovens, cada vez mais se exigem uma maturidade. Maturidade para saber como vai agir com o dinheiro, maturidade como vai investir esse dinheiro. Não é só abrir a mão, por exemplo, na minha área que nós vendemos muito na internet. Não é só abrir a mão e colocar dinheiro no tráfego e achar que vai estar tudo resolvido. Você teria algumas dicas para quem realmente fala assim, pô, acho que eu não estou tão maduro para fazer o meu negócio crescer. Eu acho que eu ainda não estou pronto profissionalmente e tal. Você teria alguma dica para essa pessoa de como que ela se prepara? Não sei se é indo para um estudo, para uma mentoria. Eu acho que muitas vezes é se educar. É entender, pô, mas você acha que você não está pronto por quê? Onde está o problema? Você identificou que existe alguma competência básica? Quando você fez aquelas seis perguntinhas, o que você quer, como chegar, quais as competências? Quando você chegou nessa pergunta da competência, você identificou alguma competência básica que você julga que você não tem? Então, é entender onde estão esses gaps que a gente chama e trabalhá-los, seja via educação, seja via contratação de alguém que possa suprir essa deficiência. Porque muitas vezes você fala assim, não, eu nunca vou aprender sobre tal assunto. Talvez nem compensa. Se o meu interesse ou não compensa, ou o meu tempo é melhor utilizado fazendo alguma outra coisa, tá bom, então contrata uma pessoa eventualmente que vai suprir essa deficiência, que vai trazer essa competência. Então, eu acho que assim, queimar a etapa geralmente é muito caro. Sim. Porque custa mesmo, tem o custo direto e tem o custo indireto de eventualmente você não recuperar daquele investimento do que você deveria. Então, tem um custo de oportunidade associado. Então, queimar a etapa é caro. Então, muitas vezes é melhor você esperar, você diminuir velocidade, você se planejar, você se educar, e aí, na hora que você estiver confortável, aí você acelera. Eu achei bem bacana, porque lá atrás você falou exatamente isso, né? Talvez a pessoa, tudo que ela tem que fazer é dosar esse crescimento, não só acelerar. E hoje, talvez a gente fala muito de acelerar crescimento, de escala, mas não fala dessa dosagem, né? E eu acho que essa é a importância do planejamento financeiro bem feito e estratégico, de aprender a saber o momento de cada coisa. Porque senão a gente vai acelerando, vai acelerando, ideia, 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 e não consegue fazer o que deve ser feito, né? Exato. É a analogia da Fórmula 1, né? Cara, dá pra você andar 100% de velocidade todas as voltas, como se estivesse em volta de classificação? Não dá, cara. Vai faltar pneu, você tem um quanto de pneus limitados pra fazer aquela corrida. Vai faltar combustível, você tem uma quantidade de abastecimento que você pode fazer. Se você tiver que parar muitas vezes nos boxes, você vai ser mais lento no final do dia. Então, é a mesma coisa. Se você acelerar com tudo numa saída de curva, você vai rodar. Então, tem o momento de acelerar, tem o momento de estar mais lento, tem o momento de frear. Então, eu acho que o empreendedor, ele tem que respeitar essas coisas. Que não é, cara, velocidade total, toda hora, vamos, 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 vamos. Tem hora que não, peraí, peraí. Para, respira, avalia, endereça, e aí acelera. Aí, depois, repete o ciclo, né? Então, consistência, né? A gente fala sempre, né, no G4 lá, que consistência é muito mais eficaz do que intensidade. Sim. Né? Então, você ser consistente é muito melhor no longo prazo do que você ter espasmos de intensidade. E depois, você capota, eventualmente, tem que se arrumar inteiro, aí faz a volta mais rápida, capota de novo, não adianta. Não vai dar certo. É, não vai dar certo. Vai ficar sempre correndo atrás. Eu acho, é muito interessante porque, realmente, no nosso projeto dentro do Grupo Primo, a gente sempre pensa isso. Cara, não adianta eu queimar tudo em crescimento se eu não conseguir gerar equilíbrio, se eu não conseguir gerar caixa, se eu não conseguir gerar retorno. Na pandemia, muitos negócios quebraram por isso, porque não tinham essa visão de conseguir segurar caixa, né? Estava focado, realmente, como você falou, né? Ia, né? Acelerava, mas não conseguia entender o momento, o cenário, né? Claro que daí, sobre a pandemia, é muito difícil a gente falar, porque foi uma coisa que pegou todo mundo surpreso, ok? Então, tem esse ponto que a gente tem que lembrar. Mas, é óbvio que, da mesma forma, muitas empresas que tinham essa visão conseguiram passar, né? Então, beleza, a gente releva, mas, ao mesmo tempo, vale fazer o dever de casa, independente de qualquer situação. E, agora, né, pensando assim, pô, se vier outra pandemia, né, que nós não sabemos, se vier outro problema que fuja do nosso controle, a minha empresa tem que estar forte, né? Tem que ter caixa, tem que aguentar o jogo, né? Ou, no mínimo, eu tenho que ter uma capacidade de me reinventar muito rápido, ou eu tenho que ter uma capacidade de redirecionar recursos muito rápido, né? Repensar produto. Repensar. Então, a gente fala que a sua quantidade de reserva financeira, ela é inversamente proporcional à sua capacidade de reinvenção do seu negócio. Então, quanto mais rápido você conseguir ajustar um negócio, menos reserva de capital você precisa. Porque você consegue se ajustar de maneira mais rápida, mais flexível. Você vai conseguir lidar com as mudanças. Exato. Quanto mais difícil é fazer esse movimento, porque o seu negócio, ele é um negócio que demanda investimento, tem um monte de movimentações, muito custo fixo, tal, né? Mais difícil é essa movimentação e, consequentemente, mais conservador na gestão de caixa você precisa ser. Então, veja que tudo que a gente responde, ou que a gente responde, não tem uma fórmula, ó, é A mais B igual a C. Não, tem um método, né? Tem parâmetros. E daí você tem que dosar esses parâmetros de acordo com a sua realidade. É, porque daí você vai enxergar, né? A realidade, o seu momento atual, aonde você quer chegar. Porque tem pessoas que realmente, né? Eu vejo isso. Esses dias eu falava com o empreendedor que ele falava assim pra mim, Hitler, eu tô nesse processo de crescimento. Cara, mas eu não sei se vale a pena. Sim. Eu falei, mas por quê? Fui entender o cenário dele e ele me falava assim, Cara, eu não sei se eu quero trabalhar mais que isso. Eu não sei se eu quero... Eu falei, pô, então pera lá. Então você tem que realmente entender pra onde você quer ir. Sim. Né? E tem. E daí nessa hora eu falei, eu lembro quando ele me falou isso, porque, pô, não são todas as empresas que estão querendo crescer. Então, a DEC, realmente, tudo que a gente tá trazendo aqui, né? Toda essa aula que a gente tá trazendo aqui, muito boa, a DEC é a sua realidade. Sim. Encontre o seu momento e fale, pô, eu tô aqui, né? Então, e eu quero chegar, eu quero crescer. Não, eu quero estabilidade, né? Eu tô buscando, o meu jogo é outro, né? Porque aí você vai conseguir entender de uma forma mais clara. Sim. E assim, já quase chegando no final, eu quero te fazer uma pergunta, né? Entrou muito em alta agora o assunto do equity, né? Pô, quanto que a empresa vale? Quantas e quantas pessoas antes nem sabiam o que era isso, fora do mercado financeiro, das startups? Sim. E hoje é um negócio muito comum. As pessoas lá pra gente na contabilidade o tempo todo, pô, como que eu faço? Qual que é a valuation do meu negócio, né? Qual que é a importância, né? De realmente entender esses valores? Eu vi que você falou sobre essa questão de agregar valor e tal. Qual que é a importância, né? Da gente entender esse número hoje, entender essa realidade nos negócios, né? Pensando em futuro, seja em crescimento ou seja em estar mais estável nos negócios. Ah, veja, eu acho assim, eu acho que mais importante do que você saber quanto vale, é você saber o que gera aquele valor. Quais são as alavancas que você mexe no seu negócio pra aumentar ou diminuir o valor dele? Obviamente que ao você entender essas alavancas, você vai saber quanto o negócio vale, né? Porque você vai saber quantificar isso, mas mais do que isso, você vai conseguir saber o que você precisa mudar pra fazer ele valer mais. Sim. Tá? Então eu acho que a resposta do quanto vale é muito menos relevante do que o processo de entender o que você precisa fazer pra que ele valha aquilo. Até porque esse número pode mudar muito rápido. Até porque sabendo isso, você consegue afetar essas alavancas e mudar esse valor, né? Então, eu acho assim, né? Muitos perguntam, como é que eu faço pra gerar mais equity? Cara, não se preocupe em gerar mais equity. Se preocupa em fazer uma empresa o melhor possível, porque quanto melhor for a sua companhia, quanto mais ela crescer, quanto mais margem ela gerar, quanto mais caixa ela entregar, quanto menos ativos ela tiver, quanto menos ela depender de gente pra crescer, mais ela vai gerar o famoso equity. Por quê? Porque vai ser um negócio melhor e o equity é uma consequência, né? Entender essa relação causa e consequência é importante. Saber qual que é esse valor é importante, porque isso, de certa forma, também te ajuda a decidir sobre o seu negócio. Ah, eu vou privilegiar resultado de curto prazo ou vou privilegiar resultado de longo prazo, porque eu vou estar construindo alguma coisa cujo valor é maior do que o valor que eu vou gerar na soma dos curtos prazos, né? Então, eu acho que é relevante nesse sentido e também porque hoje o mercado é um mercado muito mais maduro no sentido de oportunidade de investimento, de ter investidores institucionais que queiram entrar no seu negócio, que queiram te levar pra um próximo estágio e daí entender o seu valor é importante nesse tipo de situação, nesse tipo de conversa. Pra estar pronto, pra oportunidades podem surgir, né? Exato, exato. Mas é bem isso, eu lembro que quando nós fomos fazer essa análise, né? Nossa, quando nós passamos por esse momento de captação de investimento lá atrás, e cara, a gente falava, cara, eu não acredito que a gente vale isso. Porque a gente passava o dia todo focado em fazer, né? Focado na causa, igual você disse, né? Do que no resultado, propriamente dito. Então, acho que isso é muito importante. Hoje é uma dúvida muito grande, por isso que eu te perguntei, é o tempo todo eu respondo sobre isso. Cara, como que eu calculo isso? Como que eu... Cara, pera aí, né? Às vezes o cara acabou de começar, ainda não consegue ter empresa sem depender dele. Fala, então, pera lá, vamos analisar os dois fatores, né? Que pode envolver, tá? E, assim, a última pergunta, Julião, pra gente ir fechando, eu queria entender com você, né? Quais os passos que você enxerga pra alavancar o negócio hoje? Sabendo de todo esse cenário, pô, o mercado tá um pouco segurando, né? Mas existem muitas ideias e você deve saber disso muito melhor que eu, porque você tá nesse universo. Existem ideias nascendo o tempo todo, mas tem aquela máxima, né? Que ideias, né? Você compra por 10 reais a bacia, né? Mas, assim, como que você enxerga que é pra puxar a alavanca de... Não necessariamente só de crescimento, pensando em escala, ok? Mas de ter um negócio que cresça. É, eu acho que, de novo, né? A gente tá num ciclo que é muito de eficiência, né? Então, é trabalhar muito seus indicadores, entender suas margens unitárias, como a gente chama. Ou seja, o que é margem unitária, né? É quanto você ganha de dinheiro a cada transação da sua companhia. Então, se você é uma companhia que presta serviço, então quanto você ganha de dinheiro de fato em cada hora que você vende? Se você vende um produto, quanto que você ganha de verdade a cada venda de um produto, né? Entender essas mecânicas unitárias e como melhorar essas mecânicas unitárias é super importante em momentos como o que a gente tá vivendo agora, onde capital é mais caro e tudo mais, e você vai ter que priorizar investimentos. Segunda coisa, segunda regra de ouro é foco. Menos, faça menos coisas mais bem feitas. Então, desperdice menos energia em fazer muitas coisas em paralelo, né? Se pergunte sempre assim, poxa, se eu não fizer isso aqui agora, essa oportunidade vai desaparecer daqui seis meses? Se ela não for desaparecer, tudo bem. Então, foca naquilo que é relevante e segura e faz depois, né? Se por outro lado, obviamente, ela for desaparecer e for um negócio muito relevante, aí você se pergunta, tá bom, se esse aqui é um negócio super relevante e vai me dar tal resultado, qual é outro negócio que eu estou fazendo hoje que vai me dar um resultado menor que eu possa eventualmente trocar, né? Então, acho que é muito isso, foco. Então, acho que a gente tá vivendo um momento, assim, de muita ênfase em eficiência e de muita necessidade de foco mesmo para que a gente gaste energia naquilo que realmente faz sentido. Show, eu gostei muito desse pedaço porque realmente são... Talvez as empresas muitas vezes não enxergam isso, né? De ter uma empresa eficiente. Cara, o que é ser uma empresa eficiente? Cara, é muito profundo isso. A gente tá falando ali de você pensar em economia de custos necessários, a gente tá falando de você ter uma boa gestão de pessoas, de você não ter um turnover alto. Realmente tem muita coisa envolvida para ser uma empresa eficiente. Não, e outra coisa, assim, né? Quando a gente fala em velocidade, uma empresa que tá numa velocidade alta, velocidade não é medido pela quantidade de coisas que você faz em paralelo. Velocidade é medida pela quantidade de coisas que você acaba. Show. Você chega ao fim daquele projeto. Que você chega ao fim. Então, se você começar uma pancada de coisas em paralelo e estiver conduzindo um monte de iniciativas em paralelo, mas não terminar nenhuma delas, você tá lento, você não tá rápido. Você vai estar rápido quando você estiver conseguindo começar, executar e fechar ciclos de maneira rápida, porque só quando você fecha um ciclo de alguma atividade, algum projeto, que você transforma aquilo em uma competência nova, que você aumenta o que você sabe, aumenta o que você consegue e te permite fazer mais coisas. Então, essa é uma coisa importante, assim, velocidade não é função de quanta coisa você faz, mas é função de quanta coisa você entrega e quanta coisa você termina. Muito bom, porque senão a gente vai ficando abarrotado de coisa, abarrotado de tarefas e aquilo vai ficando pelo caminho. Exato. Precisa ter começo, meio e fim. Muito bom. Mas, Julião, eu quero pedir pra você deixar aí sua mensagem final. Também já quero pedir pra você deixar onde o pessoal te encontra. Óbvio que vai estar aqui embaixo também, o pessoal que tá seguindo a gente no Spotify, no Deezer também, no YouTube, vai estar disponível aqui. Mas deixa aí sua mensagem final aí. Cara, acho que primeiro eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade, convite, super legal poder falar contigo. Acho que pra turma que tá ouvindo, né, cara, acho que a mensagem é essa mesmo. Tenham foco e tenham paciência. As coisas precisam de tempo, né? Então respeitem os ciclos dos seus negócios, né? Não tentem queimar a etapa porque isso custa muito, né? E é muito fácil você tentar olhar pra outros empreendedores e olhar e falar assim Poxa, mas ele tá em velocidade X ou ele tá fazendo tal coisa e eu não estou. Mas, cara, são contextos e circunstâncias diferentes e você muitas vezes não sabe qual que é o risco que aquele cara tá se expondo ao fazer aquilo, né? Você tá olhando só o lado A da coisa, você não tá olhando o lado B. Então acho que essas são minhas mensagens finais, né? Pra quem quiser acompanhar um pouquinho do que a gente faz lá na Aldas, né? E o que eu posto de conteúdo ali todo dia pode me achar no arroba aldas underline que é o nosso Insta da Aldas, da Custoria e no meu, que é o arroba juliantonioli, né? Todo dia a gente posta ali uma caixinha de perguntas e responde a pergunta da galera. E responde mesmo, eu acompanho lá de perto. Muito bom as respostas. É uma aula no Instagram. Boa! Muito bom, mas... Julião, eu quero te agradecer mais uma vez. Sei da sua agenda corrida e fez aqui o esforço de estar com a gente. Fico muito feliz, muito grato de ter aqui sua participação. Pra gente é muito bom. E também dizer que a gente vai se encontrando em breve aí. Boa! E recomendo, acompanhe de perto o conteúdo do Julião, porque é muito bom. Gente, Julião, muito obrigado. Pra você que tá acompanhando a gente, um abraço até o próximo episódio aqui do nosso podcast. Seja primeiro, seja primer. Vem com a gente. Até o próximo vídeo.